No ar, Libras, Talk Show. Olá, meu povo, tudo bom? Oi, pessoal, eu estou aqui com vocês e poder gostar um pouquinho do que eu queria ajudar no poesia para vocês, meu nome é Karim Damar, meu sinal em Libras é esse e, bem, tão feliz vou ler algumas coisas para vocês, espero que gostem. O nome dessa poesia é A Pena, A Pena, sim vale a pena, em caso de buraco do mundo tem louvor que vale a pena, em caso de escuridão tem luz que vale a pena, em caso do temporal Angst hava, que vale a pena, em caso de durabilidade ou de revest... Que vale a pena, em caso de fim de amor, عن a esthtet, que vale a pena, em caso de grêner tu�, viva... cái vale a pena. Mas a pena de nada vale, se o nada for teu caminho, se tu é flor, se o ferro espinho, se o teu cantar for filagão, e o esporte for teu amor, e teu riso for mesquinho. A pena não vale a bola, se tu é tiros entre o pescoço, se o chá da carne e o outro. Cuidado, a pena é frágil, mas não falas tu sinto mal, e é de chumbo no tribunal. Esteja bom para a natureza, não por medo, mas por grandeza. E tua pena estarece hoje, e teu viver o melhor tesouro. Legal, né? Vocês estão gostando do vídeo? Então, dê like, compartilhe, se inscreva no canal, e clique no sininho das notificações. Somos Wagner e Erika, do Projeto Bem Por Aí, e nós flagramos acessibilidade no Museu da Erg, em Blumenau, Santa Catarina. E aí, o vídeo é dividido em três partes, tá? Toda essa parte do cenário aqui, que a gente tava assim, é a parte do passado, tá? Pra mostrar um pouco ali da origem da empresa. Os vídeos também vão ter legendas, tá? Aí depois, na parte de baixo, vai ter a parte que é de sustentabilidade, que demonstrou um pouco do presente e do futuro da empresa. Eu vou passar aqui um vídeozinho de introdução, vocês já podem ficar à vontade, tá? Amém? Ai, eu vi a dignidade. A gente vai ser brincadeada no passar do tempo. A flecha do tempo, a costura que vai conectando todos esses acontecimentos, aponta sempre para frente, avante. Ela é direcionada pela visão de cada um de nós, que estamos vivos neste aqui e agora. Ela reflete cada escolha que fazemos e assim vai criando um futuro, a partir de cada resposta que damos quando nos perguntamos. Onde eu quero chegar? Que legado, ter ele deixado no meu caminho. E a Ehring é uma empresa legitimamente brasileira, mas ela foi fundada por dois irmãos alemães, Herman e Bruno Ehring. Por isso tem aqueles dois peixinhos lá na marca da Ehring. A direita de Carlos e Pedro, há um flipchart e uma mesa com objetos sobre toalha vermelha. Oi, tudo bem? Letreiro e Amarelo, Librando Histórias. Nós somos do Librando. Eles ouvem e já te culam com mão aberta. O título da história, qual que nós vamos mostrar? Título em amarelo, A Cigarra e a Formiga. Há um desenho delas colado no flipchart. Eu sou a formiga. Pedro aponta para si. E eu sou a cigarra. E Carlos para ele mesmo. Vamos começar? Carlos é moreno, tem bigode fino e barba acerrada. Preste atenção. Usa antenas de bolinha sobre cartola roxa e óculos. Toca um violãozinho que está pendurado no ombro. Numa floresta, linda, com água no rio. Move as mãos em paralelo. A grama. Desliza o dorso da mão pelo braço de apoio, movendo os dedos. Pássaros, tudo muito bonito. Movimenta as mãos abertas no ar, lado a lado, abrindo e fechando os dedos, como um bater de asas. E a cigarra lá, não é? Toca o violão. Tocando a sua música, se divertindo. Pedro pega um baúzinho de palha. Movei a formiga. Carrega o ombro com dificuldade. Trabalhando. Pega alimentos imaginários. Na floresta. Pegando alimentos. Pedro é branco. Tem cabelos escuros e curtos. Usa antenas. Mãe descansada. O sol. Passa a lateral da mão sobre a testa. Trabalhando, trabalhando, trabalhava muito. Configura a mão em L e faz giros alternados com ela à frente do corpo. Continuou pegando o que precisava de alimentos. E aí foi descansar um pouquinho. Parou. Coloca o baú no chão. E aí veio chegando a cigarra, toda alegre, tocando seu violão. Carlos olha para Pedro. Aponta a mão aberta na direção dele. O que você está fazendo? Perguntou para a família. Estou trabalhando. Pedro gira novamente a mão em L. Ergue um braço, depois o outro. Ela está. Eu busco os alimentos. Carlos ergue os braços e baixa as mãos abertas. Ah, trabalhar, trabalhar. Olha a floresta. Aponta a mão aberta à frente. Vem, vem comigo, vem comigo. Vamos nos divertir. Toca violão e sacoleja o corpo. E lá foram os dois se divertindo. Pedro bate palmas. Tocando música, se divertindo. Né? Os dois sorrim e dançam alegremente. Pedro franja a testa, preocupado. Encosta a mão no ombro de Carlos, que para de tocar e olha para ele. Mas a formiga começou a sentir que ela precisava ir embora para trabalhar. Porque no futuro, as árvores... Faz sinal de cavar. Vai acabar, vai ficar vazia. Ela vai ficar com fome. Vai ver o frio, o vento. De punhos cerrados, Carlos se encolhe. Bom, a cigarra falou do frio. Ela falou, ah, não tem problema, não tem problema. Pega o violão de novo. Aí a formiga falou, não, eu vou, eu vou embora, eu vou trabalhar. Ela falou, tudo bem, tudo bem, você pode ir. Carlos volta a tocar alegremente. E a cigarra ficou lá, tocando a sua música. E a formiga pediu ajuda para ela. Me ajuda? Posso? Carlos pega o baú do chão. E aí a cigarra ajudou a formiga. Põe o baú no ombro de Pedro. E a formiga foi embora. E a cigarra continuou lá, se divertindo, tocando a sua música. Pedro colocou o baú em cima da mesa, coberta pela toalha vermelha. Aí a formiga chegou em casa e ela agora foi organizar as coisas que ela tinha trazido. Abre o baú e finge retirar coisas de dentro. E guardar todos os alimentos que ela tinha pegado, né? Que ela levou lá para o formigueiro. Fecha a tampa. E ainda veio a cigarra, tocando a sua música. Carlos anda de um lado ao outro, tocando o violão. Se divertindo. Olha para cima e se encolhe, curvando o corpo. E ela começou a perceber que tinha alguma coisa estranha. Para de tocar e põe o violão atrás das costas. Ela começou a sentir frio. Franza as sobrancelhas e se abraça. Começou a fechar o tempo, o vento, muito vento, muito frio. Desliza as mãos cruzadas sobre os braços. E aí ela começou a avistar longe. Ela começou a ver que na floresta as folhas começaram a cair. E ela começou a ficar com fome. Passa a mão espalmada na barriga. Ela começou a olhar as folhas das árvores. E ela ia pegar e a folha caía. Nossa, não peguei. E muito frio, muito frio. Encolhido, ele olha para a sua esquerda. Aí ela viu um formigueiro. A casa das formigas. Pé ante pé, Carlos caminha em direção ao formigueiro. E ela foi até a casa da formiga e bateu. Cerra o punho e bate no ar. A formiga escutou ela batendo e foi lá atender. Abriu a porta e estava muito frio lá fora. E a cigarra falou, por favor, me deixa entrar. A formiga falou, pode. E ela agradeceu, obrigada. Carlos abraça-se forte, sentindo frio. Pedro traz uma cadeira rosa até ele. Aponta a mão aberta para a cadeira. Carlos senta-se e põe o violão no colo. A formiga perguntou se queria água, se estava com frio. E a cigarra falou que sim. Pedro pega de cima da mesa um cachecol xadrez verde, branco e preto e o põe sobre os ombros de Carlos. Tudo bem? Carlos conversa com Pedro e aponta para baixo. Ah, então. Ela falou do sapato, que ela foi... Eu falei assim, eu vou fazer várias coisas. Eu vou aquecer a água. Então ela foi lá, aqueceu a água, a formiga. Estava bem quente. Pedro segura a bacia pelas bordas. E levou a água para a cigarra, aqueceu os pés. Aliviado, Carlos põe os pés na bacia invisível. A cigarra ficou lá, relaxada. Nossa! Aí a formiga perguntou, você está com fome? Carlos faz cinco a cabeça. Então eu vou fazer e vou trazer para você comer. Pedro dá um passo à frente. A formiga foi lá, né? Pega algo do ar. E começou a cozinhar várias coisas. Despeja na panela. Preparando, provou para ver se estava bom, muito bom. Preparou e vai, colocou num prato para levar para a cigarra. Carlos, pega prato invisível. A cigarra viu, sentiu o cheiro delicioso, muito bom. Abra a mão, abaixa o queixo. E começou a comer. Uma garfada, depois outra, uma colherada, depois outra. Tomou tudo. Ai, que delícia. Quente, bom. E agradeceu, obrigada. Dá o prato a Pedro. Aí a formiga foi e falou que de nada. Ela falou, por favor, por favor, eu não quero ir embora. Posso ficar aqui? Está muito frio. Por favor. Pedro, coça o queixo. A formiga pensou, pensou. E antes ela falou, mas olha, antes você falou que não tinha problema, não trabalhar, bobagem, não. Me desculpa, falou a cigarra. Mas eu posso ficar aqui na sua casa? Posso? Pedro toca no ombro de Carlos. Carlos olha para ele. Pedro simula que toca violão. Carlos sorri. Aí a formiga perguntou para ela, você aceita tocar para as outras formigas? Trabalhar tocando? Carlos pega o violão do colo. Aceito, disse a cigarra. Tira os pés da bacia invisível e levanta-se. E aí foram os dois, a cigarra e a formiga, e começaram a se divertir. E a cigarra vai espirrar. Nossa. Pedro limpou o rosto com as mãos. Nossa. Desculpa, desculpa. Carlos toca violão e Pedro bate palmas. E aí os dois continuaram, né? A cigarra e a formiga. E fim da história. Os dois inclinam-se em agradecimento. Então tchau, balançando as mãos para cima. Por hoje acabou. Mas sábado que vem tem mais libras, mais talk e mais show. Tchau, balançando as mãos. Tchau, balançando as mãos.